E aí, manos de boa, Silken aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, eu já tô dando pra vocês um jogo de polícia, mano. Sim, um jogo de polícia onde você vai conseguir fazer perseguições a bandido aí, mano. Vai poder ter uma vida real aqui no servidor. Eu vou tá falando mais pra vocês desse jogo aqui no decorrer desse vídeo, mas se você é novo no canal, chega de se inscrever no canal, deixando o like de vocês, que isso me ajuda muito, demorou, rapaziada? E deixa o like de vocês também, que fortalece demais. Ativa o sininho de notificação aí pra não tá perdendo nenhum vídeo. E, mano, seguinte, eu tô trazendo esse jogo aqui pra vocês, por quê, mano? Porque é um jogo que eu falei com o desenvolvedor ali, perguntei pra ele um pouquinho mais sobre o jogo, rapaziada. E é um jogo que tem um futuro aí muito promissor, tá ligado? Então eu tô trazendo aqui pra vocês, pra vocês já ir conhecendo o jogo e tal. Eu tô lá no grupo de beta tester do jogo, então todas as atualizações que for saindo lá, eu vou tá gravando aqui pra vocês, demorou, rapaziada? Por enquanto é uma beta privada, a gente não pode tá liberando, é só pra beta tester mesmo, demorou? Então, mano, isso que a gente já tem aqui é uma viatura da polícia configurada, né? Tá bem configuradinha. Ó, como vocês podem ver, mano, ó, se liga, os pneus tão virando certinho, o carro acelera e tudo. E olha aqui na parede, mano, por enquanto não tá tão forte, mas olha na parede, você aperta aqui nessa sirenezinha aqui, ó, vocês meio que acionam o giroflex, ó, dá pra ver mais ou menos a sombra dele. Ainda não tá tão forte, deixa eu vir aqui no lugar mais escuro, ó. Ó, os farolzinhos já tão piscando. Deixa eu ver, aqui ó, que você já consegue ver mais ou menos o giroflex funcionando, rapaziada. Tá bem top mesmo, é um jogo que promete muito. Então, rapaziada, vou falar pra vocês aqui agora o que vai conter no game, demorou? Aí vocês deixam aí nos comentários o que vocês acham, mano, se vocês acham que vai ser um game da hora, como é que vai ser, demorou, rapaziada? Então vamos lá. A primeira coisa que o desenvolvedor falou pra mim é que você vai ser um policial, você vai ter uma vida, esposa, casa, carro, filhos, ou seja, você vai ter uma vida dentro da cidade. Claro que provavelmente a cidade não vai ser pequena, não vai ser só isso aqui, vai ser uma cidade bem maior. Demorou, rapaziada? Você terá que fazer uma prova pra entrar na polícia, tipo, você vai ter que fazer igual no Grand Truck Simulator 2, que você faz as categorias de habilitação. Então, mais ou menos assim, rapaziada. Você vai ter que fazer a prova pra entrar na polícia, você vai poder realizar abordagens a cidadão, cidadãos, né, revistar carros e pedestres, terá troca de tiro, né, segundo o desenvolvedor aqui. Vai ter o Copom, né, rapaziada? Pra quem não sabe, o Copom é o rádio da polícia aí, mano, onde tem as ações aí e tal, bem da hora também. A princípio, rapaziada, a meta deles é essa. Aí ele falou aqui o que eles vão ter mais ou menos futuramente, entendeu? Porque a primeira beta vai ser mais ou menos isso que eles querem, deixar o jogo vida real certinho, redondinho, demorou? Então, futuramente eles querem adicionar aqui um helicóptero, um helicóptero águia, rapaziada, no jogo da polícia militar, demorou? Você vai ter que fazer um curso pra pilotar o helicóptero também e vai ter modo online no futuro, como se fosse RP. Ou seja, rapaziada, esse jogo aqui vai virar um jogo onde você é um policial, vai ter gente aqui que provavelmente vai ser os ladrão, tá ligado? Tudo no online, todo mundo se comunicando aí. Demorou, rapaziada? Vai ser um jogo bem de vida real pra você que não pode jogar GTA V aí, roleplay, mano. Creio que vai ser uma ótima opção quando tá saindo esse jogo aqui, demorou, rapaziada? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram desse jogo, deixe o like aí, demorou? Não se esqueça de se inscrever no canal, como eu já disse que vocês me ajudam muito. Tamo junto, rapaziada, é nóis, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.